Fala pessoal, beleza? Samuel Valentim dentro do meu canal e eu tô recebendo uma visita ilustre aqui. Você é meu filho? Parece, né? Parece, né? Pessoal, já que você é meu filho? Não, o pai tá ali. Pai da canal de cultura? Muito bem, legal. Pessoal, vieram de longe ele mais o pai. O pai tá com vergonha de aparecer, tá do lado do cameraman. Vamos ver se eu consigo convencê-lo até o final, né? E aí, você tá bom? Bom demais, hein? Beleza. Fala seu nome, pessoal. Ricardo Wesley Barroso Lima. Nossa, mas eu falei o nome, não é um texto. Já fala tudo. Muito bem. De onde você mora, filho? Vem cá. Coimbra, Minas Gerais. Coimbra, Minas Gerais. Quantos quilômetros daqui? Ah, fica uns 280. 280. Muito bem. Você que veio dirigindo? Não. Não? Pra quem sabe bem que você tá dirigindo aí, né? Um pouquinho. Um pouquinho, né? Um pouquinho. O que que você faz lá em Coimbra, rapaz? Ah, nós faz de tudo. Nós mexe com o canário, joga bola. Olha lá, pessoal, é fácil ficar com vergonha. É. É. Mexe com o cavalo. É. Faz de tudo. É mesmo? De tudo um pouquinho. Pessoal, você sabia que esse menino tem quantos pôneis? Dois. Pôneis malditos? Não, né? Não, não. Dois. Eu fiquei sabendo que ele tá milionário alugando pônei. Aí, milionário. Tá doce. Muito bem. Você tá com quantos anos? 14. 14 anos. Sim. É, tá em qual série? Oitavo ano. Já tomou bomba? Não. Vai tomar? Não. Mas você precisa, porque você tá meio magrinho. Muito bem. Legal. É, você mora com seu pai? É. Qual que é o nome do seu pai? Gilcinei. Gilcinei. Por que que ele não quer aparecer no vídeo? Ah, tem vergonha demais, né? Gilcinei, vem cá. Vem cá. Vem cá. Pegou o foguinho aqui. Agora o papai apareceu. E aí, seu Gilcinei. Você tá bom? Tudo bom, senhor? Beleza. Legal. Muito bem. Você tá com vergonha de aparecer, rapaz? Eu sou meio tímido. Meio tímido? Não, aqui tem que ser sem vergonha. Tem esse negócio de tímido aqui, não. Você mexe com o que lá, Gilcinei? Em Coimbra? Eu mexo com máquinas. Máquinas. Muito bem. E futuramente nós vamos mexer com outras coisas aqui, hein? Vamos, se Deus quiser. Vocês têm que ver o mel que esse cara me trouxe de presente. Mel, torta, banha de porco. Hum, que delícia, hein? Quem lembrou fui eu, tá? É? Ah, seu pai. Ah, então tchau, Gilcinei. Sai do meu vídeo. Muito bem. Gilcinei, e esse amor pelos canais desse menino aqui começou quando? Através de você. Ah, mas antes de mim você não criava, não? Não. Ah, criava, eu tinha uns. Ah. Mas aí eu fui lá, parei de mexer. Aí eu voltei a mexer, tem uns quatro meses. Só tem quatro meses que você me achou na internet? Sim. Olha só. Quantos vídeos você já assistiu? Ah, de lá pra cá um monte. É porque o pessoal fica assim, eu já assisti todos seus vídeos, Valentim, já assisti tudo. Aí quando eu pergunto quanto, tem mais de mil vídeos, o cara não assiste dez só. Muito bem, dez por cento, é o dízimo. Cara, e aí, vamos focar na canaricultura, nós vamos crescer. O que você tá pensando? Ah, tomara que dá certo, né? É. Comprou uns canais de cinco mil reais aí, pra cima. O cara quando é milionário é outra coisa, né? Comprar canais de cinco mil reais, ô gente, muito bem. Você apoia na criação? Sim. Faço tudo o que ele quer. É? Mas que não, você tem que dar uma podada aí. Não, ele é meu filhão. Do ano comigo, ano o dia inteiro comigo, então faz tudo o que ele quer. Muito bem, nós vamos fazer uma parceria de mel aqui. Banho de porco. Doce de leite. Doce de leite. Vou começar, não vou vender passarinho mais não, vou mudar meu ramo. É melhor, né? Melhor? Vai ganhar mais dinheiro. Dá pra eu comprar urucum? Dá. Ah, então beleza. Muito bem, meu irmãozinho. Ô pessoal, eles vieram de Coimbra, eu tava segurando alguns canários que eles adquiriram, outros eu doei também. É... Tá chegando cinco minutos aí, Cameraman? Não, né? Quando tiver chegando você me fala. Então é uma satisfação muito grande em tê-los aqui, tá? Muito bacana mesmo, trouxeram as coisas pra gente. Não precisava, agradeço de coração. E o seguinte, nós vamos... Quero que vocês voltem mais vezes, tá bom? Não só por isso aqui, mas por conta da nossa futura parceria lá, beleza? E eu quero que você encerre mandando uma mensagem pra galera. Seu pai primeiro, depois você. Que mensagem eu... Quero mandar uma mensagem pro Minhoca, vereador de Coimbra, que é o segundo pai meu, faz tudo pra mim, trabalha com ele. É ótimo. Camada 10. É? Um abraço, como é que chama? Minhoca. Ô, Minhoca. É Minhoca não, né? Minhoca. Um abraço pra você, tá bom? Agora deixa um recado pro mundo inteiro que vai te ver. Fica aí, pai. Oi? É, ó, todo mundo começa a criar canário, aprender com esse homem aqui, ó. Aqui, ó. Fui aprendendo com ele. É fins de bobo, mas não é bobo, não. Fui aprendendo com ele e tô aí agora. Comprei, tá? Gaiola lá, deve ter uns 10 canários lá dentro. Lá tô levando embora agora. Ah, muito bem. Muito bem. Você quer mandar abraço pra alguém? Meu amigo Leocádio é fã seu, tá? Ô, Leocádio, eu que sou seu fã, rapaz? Ué, tem isso não? Muito bem. Que isso, eu tô levantando papel aqui, peraí. Ué, por isso que eu falei, já usou bomba? Tem que usar bomba, rapaz. Tô brincando. Muito bem. Meu irmão, obrigado, tá? Pelo carinho, obrigado por você ter vindo, pela amizade aí que a gente tem. Legal demais? Eu quero que você continue sendo esse cara bacana, que gosta do seu pai. Manda um abraço aí pra mamãe. Um abraço pra minha mãe também, tá? Como é que chama sua mãe? Rusinete. Rusinete? É. Rusinete, um abraço. Você vai ver esse menino aí, bacana. Ama bastante esse menino, que esse menino é muito legal, ele te ama muito também, pelo que eu sinto aqui, tá? Continua sendo esse bom filho, tá? Pode deixar. Não só um bom filho, um bom ser humano na vida. Não vá pra caminhos que vão te trazer prejuízo. Nunca. Amizade é o seu pai. Amigo mesmo é o seu pai e pouquíssimos que você pode contar na vida. Beleza? Não se iluda com mulheres, não se iluda com dinheiro, não se iluda com drogas, com carrão. Isso é tudo ilusão, ok? Então, seja esse menino humilde. Você pode ter o dinheiro que você tiver na vida, milionário, mas continua com humildade, dando atenção às pessoas e ajudando. Pode deixar. Ok? Ok. Pegamos... Ó a corona. Pessoal, um abraço. Até mais. Valeu.